Um homem é preso com 48 pés de maconha dentro de casa, em Tapetim, no sertão do estado. Na casa dele, tudo no vasinho, tá vendo aí? Uns baldes e tal. O Diego de Freitas Alves cultivava a maconha na própria residência. E a polícia também encontrou maconha pronta pra consumo, viu? Não foi só baldinho cheio de maconha, não. Ele foi autuado em flagrante pro tráfico de drogas e está, nesse momento, numa audiência de custódia. O que chama atenção nessa apreensão de pés de maconha e já de droga pronta pra consumo é que ele, num espaço curto da residência, utilizou aí esse artifício de cultivar a maconha em jarros, balde, balde normal, desse balde de plástico, e conseguiu ter uma plantação que dava não a pena pro consumo próprio, mas pra vender, viu? Pra vender, pra traficar mesmo. É brincadeira, hein? Tchau, tchau.